Oi gente, eu sou a Dani Rosa e hoje eu vim trazer aqui pra vocês no canal uma batalha que foi sugestão de um inscrito, é, um Max, tá passando aí pra vocês, olha aí o arroba do Max, ele sugeriu que nós fizéssemos essa batalha aí, né, do Homem Essence, olha aí, Natura Homem Essence, né, versus o Club Six, né, Club Six Voyage da Eudora. Então não vamos enrolar muito não, vamos direto pra essa batalha aí, antes só quero agradecer o Max, obrigado pela sugestão e continue aí pessoal, mandando sugestões que nós vamos com o tempo aí, né, atender a todas as sugestões, são muitas, né gente, é um vídeo por semana, mais devagar a gente consegue, olha aí, olha aí encarada, tatatã, aham. Gente, eu tô aqui com a Everly, tudo bem Everly? Tudo bem. Tudo jóia. Ela topou participar com a gente aqui do canal, tá, nós estamos aqui na papelaria da Marcela, tá, estúdio, papelaria e presentes. Gente, quando a Bárbara vem aqui, ela gasta bastante, né Ju? Gasta. Porque aqui tem diversas coisas, né, Everly? Sim, tem. Tem tanto papelaria e a parte, é, a parte pra escola, tudo, ai, dá vontade de voltar pra escola, né. Tem, tem os presentes também. E tem coisas assim, que a Bárbara ama, que é de gamer, de, né, essas, as garrafinhas, enfim, tudo pra presentear, né, esses presentes que todo mundo adora ganhar. Ó, o merchan. Depois eu pedi pra Marcela, que é a dona da loja, sentir também os cheirinhos aqui, ver qual que ela prefere. Agora é a Everly que vai falar pra gente, né. Ó, vou te dar a primeira fita, você sente aqui na pontinha, aí. Gostou de cheirinho? São dois perfumes, aí eu vou explicar enquanto você sente. São masculinos, tá? Então assim, é pra você sentir no outro, né, não seria pra você estar usando. O que que você diria? Qual que você gostaria mais de sentir no outro? Eu gostei mais desse. Desse segundo aqui? É isso. Tá, deixa eu mostrar pro pessoal? Mais leve. Mais leve? Sim. Ah, olha aí, na opinião dela, eu vou colocar aqui, ó, tem uma inicial ali, o pessoal lá de casa tá sabendo. Porque daí eu te conto, eu não vou contar aqui perto das meninas, pra não influenciar ninguém, tá bom? Obrigado, viu? Eu agradeço. Essa é a Maria Eduarda, tudo bom, Duda? Tudo. E ela vai dizer pra gente qual desses dois perfumes aqui ela prefere sentir. Olha lá, no namorado. Se namora, né, Duda? Sim. É. Chegando cliente que eu conheço. Né, Angelinha? Tudo bom? Olha, são gostosos, não são? São uma delícia. E aí, consegue me dizer qual desses dois você ia preferir? Esse aqui? Esse aqui? Aham, olha aí, mais um voto pra ele. Obrigado, viu, Duda? Pessoal, tô aqui com a Marcela, tudo bom, Mar? Tudo bem. Tudo jóia. A Marcela é a proprietária aqui, né, da Estúdio 1, né, papelaria, presentes. Gente, aí é o contrário, né, Ju? A Ju tá me corrigindo ali. É presentes e papelaria. Falei errado, né? A Ju me corrige, ela até, meu. Então a Mar vai dizer pra gente também. Mar, vamos ver se você vai na vibe das meninas. Qual desses dois que agrada aí sentir no Rô? No maridão, que a Mar já é casada. Esse aqui. Esse aqui? Isso. Foram as três opiniões. As mesmas, tá? Vou falar pras meninas. Sem saber. Sem saber. Eu não falei, né, pra manter aqui a idoneidade. Obrigado, Mar. Eu vou contar pra elas agora. Agora que até a Ângela aqui, né, pelos cabelos, tudo bom, Angelinha? Tudo bem, eu sei. E ela vai dizer pra gente, qual desses dois, Angelinha, você ia preferir? Masculino, tá? Qual que você prefere sentir aí no maridão, né? Você gostaria de presentear ele, enfim. Esse aqui. Esse aqui? Olha, as minhas são muito decididas. Gente, que isso? Olha aí. Mais um voto pra ele. Tá unânime aqui. Na primeira tacada já tá unânime. Obrigado, Angela. Tô aqui com a Sabrina. Tudo bem, Sabrina? Sabrina, tô com dois perfumes aqui, tá? Masculinos. E aí? Qual dos dois? A senhorita. Pega aí. Pode pegar. Pode pegar. Prefere sentir no marido que ela casou agora, né? Qual? Esse aqui. Esse aqui? Deixa eu mostrar pro pessoal que é mais um voto pro nosso amigo aqui. Sabrina, tá unanimidade. Tá unanimidade, é. É, eu gosto assim, mais forte. Tá ganhando de unanimidade. É, cinco já, hein, gente? Cinco opiniões e as cinco preferiram ele. Tá? É o Homem Essence. Perfumão, né? Gostou dele bastante? Gostei bem mais. Quem? Ah, obrigado de participar, tá bom? Marina, eu agradeço. Gente, tô aqui com a Anne, tudo bem? Tudo bem. E ela vai dizer pra gente. Anne, qual dessas duas fragrâncias masculinas, tá? Você gostaria de sentir no outro, né? No namorado, tá namorando, né? Ou é casada? Tô solteira. Tô solteira. É, mas... O boy. O boy, uma pessoa que chegou perto de você, amigo de trabalho, enfim. É masculino, né? Qual que você te agrada mais? Eu gostei desse daqui. Desse aí? Deixa eu ver qual que é. Olha aí, gente. Ela já sentiu os dois, tá? Estamos aqui, ela tá sentindo. Ô, Anne, deixa eu mostrar pro pessoal aqui qual que foi a escolha. Olha aí. Aham. Te agradou mais. Muito bem. Anne, deixa eu dizer pra você que você é a sexta pessoa que eu tô perguntando. E todos estão escolhendo esse. Verdade. Ele tá ganhando por unanimidade. Nossa. Tá demais. Tá, assim, dando uma surra total no adversário. Muito obrigada por participar, tá bom? De nada. Gente, eu tô aqui com a Silvia. Tudo bom, Silvia? Tudo bem. Que prazer você participar do canal, porque a Silvia, gente, ela foi minha diretora aqui na escola. Vou contar pra vocês. Brincadeiras à parte, Silvia. Dois perfumaços masculinos, tá? O que que você gostaria? Qual dos dois? Dá um cheirinho aí. Te agrada mais sentindo o maridão. O que que você acha que você daria pra ele? Qual? Esse aqui? Deixa eu ver. Olha, meu Deus, Silvia. Você não vai acreditar, Silvia. Tá unânime. Maravilhoso. Eu acho que a gente vai ter que parar por aqui. São sete opiniões e as sete são nesse. Sem dúvida. É surra. É surra. Assim, é uma porrada atrás da outra pro adversário. E você fala qual é? Deixa eu mostrar. Eu falo, olha aí. Eu vou te contar, tá? Porque a gente tá só com ela aqui. Geralmente, quando é mais pessoas pra participar, eu não quero contar pra não dar, assim, sugestionar, né? A pessoa, por causa da marca, às vezes. Mas esse aqui, ele é o Natura Homem Essence. É da linha Natura Homem. É. Gente, ele tá batalhando com o Club 6 Voyage. Então, assim, é a Eudora, que seria uma linha da Boticário, versus Natura. E a Natura tá... Levando. Tá levando aí a melhor. Natura? Natura. Natura Homem Essence. Gostoso, né? Muito bom. Tá vendo, gente? Unanimidade. Eu acho que é a primeira vez que tá acontecendo isso. De um perfume, né? Ganhar aqui por unanimidade. Bom, nós vamos pegar mais opiniões, mas, por enquanto, ele está sendo unanimidade. Tá agradando geral. Muito bom. Obrigada por participar, realmente. Eu que agradeço. Gente, tô aqui com a Bruna. Tudo bem, Bruna? Tudo bem. E ela topou participar com a gente. Obrigado. E ela vai dizer qual desses dois perfumes aqui agrada mais a ela. Olha aí. Dois masculinos. Olha aí. Esse aqui, deixa eu mostrar pro pessoal. Gente, dá uma olhada. Bruna, vou te contar uma coisa. Foi unanimidade. Unanimidade, Bruna. Todos escolheram esse aqui. Nossa, é muito bom. Deu. Olha, o pessoal até gostou do adversário aqui, né? Mas ele deu, assim, uma surra, sabe? Uma baita de uma surra no adversário dele. Gente, nunca aconteceu isso aqui. Sabe? Nem um votinho pro coitado. Foi unânime. Muito bom. Muito bom. Gente, obrigado. E, ó, morrendo de dó do outro. Tô no chinelo. Tô no chinelo. Muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. Tô cor de rosa, chaco. Todos a zero. Todos a zero. Como assim? Nunca antes nessa indústria vital aconteceu isso. Quem levou a melhor, vocês viram aí, por unanimidade, olha aí, o nosso amigo Natura Homem Essence. Choquei. Não sei o que dizer pra vocês. Eu não esperava isso. Não esperava toda essa unanimidade, né? E essa surra no adversário. Coitado, né? Uma grande de uma surra. É isso. Vocês concordam? Concordam com a galera? Acha que o Essence merece tudo isso mesmo? Escrevam aí pra mim que eu quero saber a opinião de vocês. E você, Max? Você que sugeriu essa batalha aqui. O que você acha? Esperava esse resultado? Concorda? Ou não? Qual que é o seu preferido? Escreve pra mim que você sugeriu, mas também não disse qual dos dois você gosta mais, não é? Então, deixa aí nos comentários pra eu saber. Gente, quem não é inscrito ainda no canal, tá perdendo tempo. Vai lá. Se inscreve no canal. Deixa o like primeiro aqui nesse vídeo, que eu quero muito like, né? E aciona o sininho, tá? Pra não perder nenhuma notificação, não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo. E a gente tá fazendo, além dos vídeos de batalha, nós estamos também fazendo esses vídeos, novidade aqui no canal, pra saber a média de alguns perfumes, tá? Nós vamos trazendo aqui aos poucos. Aos poucos nós vamos fazer toda a coleção do JP, tá bom? É. Vamos saber a média que essa galera dá pros perfumes, tá bom? Então é isso, gente. Um super beijo, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.